O Horácio não é uma história infantil. Tem vários tabloides inéditos nessa coleção. Como é que foi fazer o tabloide inédito pra fechar essa coleção? Exatamente. Parece que foi ontem, pessoal, que a gente começou a produção da coleção Horácio Completo. E hoje nós estamos aqui na etapa final dessa produção. Eu, Sidney Guzman e Maurício de Souza na sala, pessoal. Uma palma de palmas aqui conosco com Alexandre Calari, Daniel Lopes, o Jau da IBCP, a equipe de filmagem toda, pra uma entrevista, um bate-papo com o Maurício, Mauricião, pra falar desse Horácio, dessa coleção linda. Fechando, hein, Maurício? Quase dois anos de trabalho depois, estamos fechando a coleção. Infelizmente, o quarto livro não está em mãos agora. Mas, o conteúdo desse bate-papo está sendo feito também para preencher o quarto livro. Além desse vídeo maravilhoso, vai virar os extras do livro, lá no final. Exatamente. Uma entrevista caprichadíssima com o Maurício, que tem informações tanto de antes da coleção, quanto depois da coleção. Quanto depois. Eu acho que pra abrirmos, Maurício, a primeira pergunta é óbvia, né? O que o senhor está achando dessa coleção Horácio completo? Eu acho que é a redenção do Horácio como um produto histórico. Produto que faria falta na minha história. Falada, contada, filmada e tudo mais. A coleção do Horácio, a coleção completa do Horácio, é o que faltava. E eu não imaginava que seria possível existir. Dependemos, lógico, da editora, da Pipoca e Nankin, e da teimosia do Sidney Guzman. Foi. Correr atrás desse monte de tabloide espalhado pelos jornais afora. Levantou, teve um pessoal ajudando aí, até as filhas dele ajudaram. Até minhas filhas na pesquisa. É verdade. Pesquisas, levantamento de material. Tabloide sendo refeito. Correções e tudo mais. E tivemos então esse histórico, esse momento histórico da história de um personagem meu. Não há nada parecido com o material que eu fiz até hoje. Muito agradecido. A gente que agradece, mas foi pra mim uma honra estar à frente desse projeto e os meninos do Pipoca também. Pra nós, então, você é louco. A primeira vez que a gente veio aqui na MSP foi em 2011. Não era essa MSP ainda, era em outro endereço. Era o do Cotume, né? E a gente não conhecia o senhor pessoalmente. Quem nos apresentou foi o Sidney. E foi em 2011, né? E agora a gente volta, a gente veio como fã. Falamos com o senhor, papiamos, voltamos pra casa contando pra todo mundo. Mãe, você sabe que eu vi, eu vi o Maurício de Souza. Aí a mãe liga pros parentes todos, você sabe que o Bruno viu. Você não faz ideia. O Bruno viu o Maurício de Souza. Ele trouxe desenho, Maurício. Ele trouxeram desenho e tal. E agora a gente volta em 2022 como editores. Então, realmente, é a gente que fica grato. A gente que agradece. Fechando essa lindeza de coleção aí. A possibilidade de trabalhar nisso é realmente uma honra incrível. Agora, Maurício, me fala uma coisa. Eu lembro quando a gente lançou durante a pandemia a coleção, né? E eu lembro que no dia que você assistiu ao vídeo do anúncio que o Bruno sai pulando igual um maluco lá. É, na pré-veda. Que o Maurício me falou assim, ah, foi talvez o vídeo que eu mais dei risada durante a pandemia e tal. E naquele dia você esgotou mil livros em menos de... Que era o bookplate autografado, né? O bookplate autografado. Em menos de quatro minutos. Quatro minutos esgotaram os mil. Eu queria justamente perguntar, você é um cara que conversa muito com os leitores. Qual que tem sido a percepção dos leitores para essa coleção? O que eles falam para você no Twitter, no Instagram? Como é que está? Há diversos tipos de comentários, né? Ah, o pessoal que já conhecia, que não conhecia, que acompanhava, que leu quando era criança, que não gostava do Horácio quando era criança. Ah, e agora gostou. Agora mudou a situação, o pessoal entende melhor. Realmente porque o Horácio não é uma história infantil. Nem era a proposta. Mas é, ao mesmo tempo, o Horácio, o personagem, a historinha, nasceu num suplemento infantil do jornal. Isso foi muito bom para mim, porque chegava na mão da criançada, mesmo não entendendo bem a filosofia do Horácio, não é? Mas estava lá, batendo, matelando, matelando, matelando a criançada enquanto ela estava crescendo. E daí, no que estava crescendo, começava também a entender melhor as mensagens. Então, nos 50 anos que eu fiquei desenhando, escrevendo e desenhando, eu, sozinho, não era a equipe que cuidava. O Horácio era só o senhor, né? O Horácio era um produto particular. E, então, com isso, nesses 50 anos, a criançada cresceu, começou a se acostumar um pouco mais, entender melhor. E daí pegamos, então, um público mais, vamos dizer... Amplo. 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 E já mais preparado, né, Maurício? Fiquei para ler. Preparado. Mas até agora, alguns falam, olha, eu não entendia bem o Horácio, eu não gostava muito, preferia o Bidu, preferia a Mônica e tudo mais. Tem a contrariedade também lá, né? É. Mas o interesse é que o Horácio está aqui, é o primeiro produto nosso, gráfico, que tem essa sofisticação e essa perfeição e esse volume de material, inclusive histórico, que nos meus planos futuros deve virar um desenho animado. Olha, tomara, hein? Olha aí. Entenderia, um baita nome de desenho animado. Eu vou cometer uma inconfidência aqui. Às vezes o Maurício está lendo e tal, ele fala assim, eu não lembrava que eu tinha escrito isso aqui, rapaz. Eu não lembrava onde eu estava com a cabeça nesse vídeo. Ah, é, porque o senhor também é uma experiência impressionante, porque da mesma forma que os leitores da década de 60, 70, sei lá, até os anos 2000, estão relendo agora? O senhor também está relendo agora. Não, é quando chega o livro, eu leio de novo. Olha lá, de cara, leio de cobra? Para ver se eu gosto. É, você se autoavaliando, né? O Maurício do presente avaliando o Maurício do passado. Eu tive uma surpresa ótima. Eu gostei da história, gostei do personagem, gostei dos desenhos. E eu fiquei admirando, como é que eu fiz tudo isso daí? Onde é que saiu? E não é que esse Maurício de Sons desenhava bem mesmo? Tinha boas ideias? Não, fiquei fã. Virou fã de novo. Olha que barato. E é o barato que tem horas que eu falo para o Maurício. Até porque a gente sabe que o Horácio é o Maurício e vice-versa. Eu falei, Maurício, você consegue me lembrar? Consegue lembrar o que tinha acontecido nesse livro? É, para você ter escrito essa história específica. Para você ter feito essa aqui? Ele, isso, não. Mas eu lembro, mas eu não lembro não. Eu não quero lembrar. Então é muito divertido acompanhar o processo com ele. Olha que barato, cara. Por exemplo, quando a gente tinha que falar para o Maurício. No caso, o Sui Gênero. Nunca ouvi falar de nada parecido no mundo. É, porque é muito legal. Um levantamento tão completo, tão, vamos dizer, exigido e exigente. É. Como o Cid montou o esquema de criação da possibilidade. É. Realmente é uma coisa única que eu não conheço nada no mundo parecido. É, hip-shot, né? É, um resgate. É o personagem mais autoral do Maurício de Souza, cara. Isso aqui não é só uma publicação comum, assim. Isso também é um resgate histórico, né? É um trabalho de arquivo. Para o mercado nacional. Exatamente, para o mercado nacional. A história do senhor, a história do MSP e também do mercado de quadrinhos como um todo, né? Uma publicação importante dessa saindo durante mais de 30 anos aí. 55 anos. 55 anos. Foi de 63, igual tem as interrupções, né? Mas, no total, era quase 60 anos, porque o último tabuado era de 92. É. É. Nossa, é muito tempo mesmo, né? Daí eu me lembro, eu desenhava uma página por semana, quintas-feiras. Eu tinha que estar na redação da Folha, mais ou menos 5 horas da tarde, para eu desenhar, sem planejar, uma página. Doido. O senhor desenhava lá ou levava pronto? Não, não. Eu chegava na redação, na minha mesa lá, e eu criava na hora. Eu não planejava. Eu não sabia. Eu começava a desenhar e eu não sabia o que vinha, como é que era se passar a história, como é que ia acabar a página. E ao mesmo tempo tinha que calcular bem o que eu estava fazendo, porque eu tinha, na quinta-feira, que entregar a página para a redação, senão não saía no domingo. Então, durante 50 e tantos anos, eu fiquei com essa obrigação, ou com essa... não é obrigação, obrigação é a palavra pesada. Com essa beleza de oportunidade de fazer uma história nova a cada semana. E, principalmente, era muito importante que eu tirava do nada. Ou nada era alguma coisa que eu tinha vivido, vivenciado, assistido, visto. Alguma coisa que tinha marcado o senhor naquela semana. Alguma coisa, é. Consequentemente, em muitas histórias, o pessoal que me acompanhava, os repórteres da Folha e tudo mais, eles sabiam como é que tinha sido a minha semana, o que estava acontecendo. Porque eu deixava pistas na história. Até quando eles me comentaram algumas coisas lá, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso me abrir tanto assim que o pessoal... Já sacaram que tem uma relação entre autor e personagem, né? Ô Maurício, mas tem uma coisa que me impressiona? Que nessa fase... Os personagens masculinos e femininos. Aham. Na história. Ô Maurício, mas tem uma coisa nessa fase que me impressiona? Porque você já me contou essa história que você chegava lá e é justamente na fase que você ia para a Folha toda quinta-feira que é a maior profusão de tabloides em série. Aquelas histórias longas. Quer dizer, você fazia uma na semana que vem, você continuar, você não sabia como ia terminar a história? E nem quantos tabloides iam levar a série. Tem tabloides em doze partes lá. Eu sabia que eu demoraria, em cada página que eu desenhava, eu ia demorar quarenta minutos. Porque era o tempo que o senhor tinha disponível para isso. Não. Eu comecei a fazer e depois eu descobri que eu fazia tudo em quarenta minutos. Ah, tá. Daí eu pude planejar a minha vida também. Já o horário da relação e tudo mais. Ah, bem. Preciso de quarenta minutos na quinta-feira, no fim da tarde, para fazer o horário. E comecei a continuar fazendo anos e anos e anos. Ô Bruno, é legal. É legal até para o pessoal linkar no vídeo de vocês que o Maurício fazia o desenho em arte final, porque a cor era aquela layer, aquele papel que ele indicava a cor, que a gente filmou naquele vídeo que vocês visitaram aqui. É, a gente fez um vídeo, vamos deixar linkado, inclusive, aí nos cards e também na tela final, um vídeo que a gente fez falando como era a produção na época. A gente fez o Sagrada Editora falando que o senhor tinha que indicar as cores para a gráfica poder aplicá-las, né? Isso mesmo. Projeto, processo que hoje não existe mais. Hoje é tudo muito mais fácil. Acho barato isso que o senhor falou, né? Você falou a palavra obrigação é forte, né? O senhor tinha, entre aspas, a obrigação de publicar todo domingo. Mas o senhor nunca encarou esse trabalho como uma obrigação, né? Tanto que o senhor ia sem saber o que ia desenhar no dia, né? Se a pessoa fica preocupada no que vai fazer, o que vai sair hoje, meu Deus, se torna um problema, né? E no seu caso, não. Não, eu queria fazer, eu queria criar, eu queria jogar para o nosso leitor uma historinha nova, uma outra situação e tudo mais, e vendendo o peixe, vendendo o Horácio como um personagem muito próximo da minha filosofia de vida. Então, deu certo. Deu tanto certo que nós estamos aqui falando disso. Pois é. Até hoje, o público do canal, do Pipoca e Nankin, que aliás, agradecer, porque não seria possível um projeto desse sem os leitores, sem os fãs do senhor. A gente vê muita gente comentando que está conhecendo agora, muitas vezes, inclusive, o seu trabalho pela primeira vez. Já lia, claro, os personagens da infância e tal, mas nunca algo assim tão pessoal seu. E conhecendo agora, né, os relatos que chegam, é assim, estou impressionado, realmente um mestre, que trabalho precioso, que resgate necessário. E eu acho bacana isso, né? O pessoal conhecendo agora, por causa do livro, desses lançamentos. Se não, ela está preso no passado, realmente, né? Muita gente. Então, tem impressionado, não só o Maurício de Souza do presente, está impressionado, como o Maurício de Souza do passado. Como leitores. Como uma legião de leitores também, da mesma forma, conhecendo agora. Maurício, falando impressionado, tem um negócio que eu lembro que me impressionava e quando eu contava para vocês, eu falava assim, hã? Como é que foi descobrir que tinha tabloide que não saiu, que você mandava para lá e ficou inédito? Porque tem vários tabloides inéditos nessa coleção, né? Ah, até que o senhor desenhava, mas não foi complicado na época. E aí, por algum motivo técnico, qualquer coisa assim, houve falhas, mas eu não sabia. Aí você entregava e achava que estava saindo, né? E aí, quando eu puxo lá, eu e o Daniel puxamos os acervos da Folha do Estadão lá, isso aqui não saiu e nós fomos olhando até os repetidos e tal, 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 tal. Então, não saiu. No quarto livro tem, acho que, uns quatro, cinco inéditos, que assim, um deles, inclusive, muito clássico na internet. Aquele que Horácio está deitado em cima de uma certa cordilheira, sabe? Que ele acorda revigorado, Maurício, aquele lá, sabe? E aí, não saiu? Ele não saiu. Esse tabloide não saiu? Não saiu. Ele foi sair numa revista do Maurício já nos anos 80. Olha, que legal. Agora, quando eu falei, Maurício não chegou a sair na Folha do Estadinho. Aí ele, não. Eu falei, não. Então, como é que é isso? É meio maluco, né? Porque você mandava, né? É, mas tinha a redação, tinha o redator-chefe, tinha o pessoal dando uma espiadinha. Era a matéria, né? Era a matéria para a criançada, né? Exatamente. E tem, inclusive, tem tabloides que foram editados sem o meu saber. Tipo, tiraram dois ou três quadros e rediagramaram na página. O editor mexia. Mexia. Então, é o prazer dele. Na nossa coleção, está inteirinho. O tabloide está inteiro. Está inteiro. Está inteiro. Está da forma como foi concebido pelo artista. Exatamente. É a versão do diretor da nossa coleção, então. É, exatamente. A versão do diretor. Eles podiam e merecem, né? É. É o trabalho do editor, afinal de contas, né? Era isso. Era isso mesmo. Mas, então, realmente tem coisa aqui que está inédita e, finalmente, pela primeira vez, o Horácio está com a história em ordem. Exatamente. Dá para dizer isso, né? Na ordem de produção do Maurício. É. Resgatado. E é maluquinho, é uma maluquice, lembra? Porque no livro vai ter hora que a data vai de 80 e tantos para 90, volta para 80 e pouco, porque a folha pulou aquele tabloide X e o Estadinho publicou depois de nove anos. E a gente achava que tinha saído na folhinha, não tinha. Então, aí volta. Como a gente segue a ordem de produção do Maurício, porque senão ia ser uma loucura. Por exemplo, tem tabloide da folha que ela publicou a parte 2 antes da parte 1. Então, agora, aqui tudo é arrumado. Ah, ele devia pensar assim, o leitor vai pensar que pulou um jornal ele mesmo. Ele nunca vai desconfiar que isso foi um vacilo nosso aqui sem querer, né? O que acontece? Imagina, todo dia sai jornal, os caras vão na mata todo dia, né? E não tinha internet, né? Então, os caras não reclamavam tanto. E daí, por causa do plano de vocês, o Sidney falava, preciso terminar com uma mensagem. Preciso terminar de uma maneira diferente. Falei, meu Deus do céu, faz tempo que eu não faço. Então, conta, Maurício, como é que foi fazer o tabloide inédito para fechar essa coleção? Exatamente, pessoal. Essa coleção fecha com tabloide inédito. Não posso falar. Não pode? Não pode, pode. Para, Fabózio. A gente tem que saber, como foi desenhar o Horácio finalmente, depois de tanto tempo? Foi difícil, eu demorei um pouquinho porque... Não foi 40 minutos. Demorei um pouquinho porque faz tempo que eu não desenhava e falei, bem, como é que eu vou fazer? E além disso, tem que pôr uma mensagem pesada, né? Tem que ser algo pactante, né? É, que funcione bem. Daí, demorei um pouquinho e depois eu criei um desenho. A última página do álbum, do livro, é uma página só, uma ilustração só. E é, de certa maneira, não posso falar, né? É um desfecho. Porque durante todas as histórias, o Horácio está procurando a mãe. E é um drama para o Horácio, né? É. Um drama que ele devia estar acostumado, porque o dinossauro abandona o ovo e o ovo pica com a luz do sol e a mãe já foi embora, já estava fazendo outra ninhada. O Horácio achava muito chato isso. Queria a minha mãe, queria a minha mãe, queria a minha mãe. Daí, resolvi abrir, não, fechar o livro com a presença da mãe. É. A que acidentalmente está passando e daí se encontra com o filho. É lindo. O Horácio se encontra com a mãe. É muito lindo. É, é muito legal. Porque, nossa, quando a gente recebeu pela primeira vez o Horácio Mujo ainda, a gente viu a ideia, que a gente não sabia o que o senhor ia fazer, né? O senhor fez segredo até para o Cid. O senhor me mostrou. Ficou fazendo segredo para o editor. Não mostrou para o editor, não. Falou, não, vai ser surpresa. Então, quando a gente viu para nós, foi uma... Nossa, leva o tempo. Tipo, que sacada e que fechamento mais apropriado, né? Né, Cidão? Muito bonito. Que legal, que legal. Muito simbônico. Mas isso me deixa um pouquinho mais tranquilo, viu? Porque, realmente, se eu sentar numa mesa aí do estúdio e resolver fazer alguma coisa, eu vou me lembrar o que aconteceu nas últimas 24 horas comigo e faço uma história. Aí, pronto. Aí sim. Você vai se animando que o pessoal vai te botar na mesa, ó. Daqui a pouco eu vou sair do alvo inédito, né? Eu vou te falar, viu? Ô, meu Deus do céu. Ô, Maurício, mas o Horácio, ele é um personagem que fez sucesso em vários lugares do mundo, né? Mas, especialmente, no Japão, né? No Japão. Eu queria que você falasse disso. Eu não entendo por quê. Eu acho que o japonês gosta muito de dinossauro. E a filosofia, será que não é isso? Também, também. Porque o Horácio é um ser bonzinho, honesto, humano e, vamos dizer, perdoa tudo. De vez em quando ele fica brabo, veste uma capinha e vira um super negócio. Para reagir um pouco. É, o Horácio diz um pouquinho também do Maurício também. É que eu não sou de briga, não sou de discussão. aceito o que acontece como uma coisa natural, normal da vida e tudo mais. Que é o que o Horácio faz na história também. A gente chegou a publicar no terceiro livro, Maurício, nos extras, uma página que foi de um dos aniversários da imigração japonesa no Brasil. Exigo Ximbun, que é o jornal do Morango, né? Exigo Ximbun. Que é onde ele saía. E o que eu queria te falar agora. Faz pouco tempo que você trouxe o Horácio em uma parceria com a Hello Kitty, não foi isso? E se encontraram agora, recentemente. É, eles chegaram a fazer tabloides lá. Vai ter um livro no tabloide para a gente ilustrar. Ah, saiu quadrinhos dos dois personagens juntos, né? Isso aí é uma misturazinha. Mas que aí? Porque a Hello Kitty também não fala, né? Ela não fala lá, então é um desafio tanto, né? Japão, terra dos desenhos animados, Horácio, daria um bom desenho animado. Tem que fazer essa ponte, né? Horácio saiu lá numa revista da empresa Sanrio. Sanrio, que é dona da Hello Kitty, né? E o presidente era meu amigo, é meu amigo até hoje. E ele acompanhava, gostou e publicamos uma história inédita para eles, diferente, um personagem diferente. Talvez o fato de ser dinossauro ajudou, porque o pessoal gosta de monstrengo, de Godzilla e tudo isso. Gosto, monstrengo, monstro gigante, robô gigante, eles adoram. E muita gente até hoje, quando eu falo com pessoas de mais idade no Japão, eles se lembram da história e do personagem. Ai, que barato. É, muito legal. No Japão, né? Pessoal, outro lado do mundo, é o lugar que menos vai se interessar, talvez, por estar sendo feito aqui. Foi justamente o que mais interessou depois do Brasil. A Sanrio fez alguns produtos também. Fez bonequinhos, não grandes assim, um pouquinho menores. Para lá. Maurício, me corrija se eu estiver errado, a brincadeira com a junção dos dois nomes, que ficou Maurácio, não foi feita no Japão? Não nasceu lá? Não sei. Eu tenho essa dúvida, sabe? Alguém já me falou, ah, foi os japoneses. Ah, esse não foi um apelido criado pelo senhor, então? Não. Essa brincadeira de Horácio, Maurício, Maurácio. Não, não foi. Ah, alguém criou isso. Alguém, alguém criou. Olha só. Eu tinha na minha cabeça que alguém tinha falado que era no Japão, mas você tem que checar. O Maurácio. Ah, que legal. Depois de tantas histórias do Horácio, o senhor releu várias. Releu todas, né? Tem alguma favorita? Ah, agora eu quero ver. Ou algumas favoritas? Eu gosto das histórias onde eu botei algum tipo de mensagem, principalmente ligado a meio ambiente. Hum, verdade, tem bastante, né? É, tem. E tem um que tem um serzinho lá, que eu inventei, que comia toda a grama, todo verde, todo vegetal. Estava deixando tudo no deserto. Isso dava problema depois para ele, porque daí ele também não tinha coisa para comer. É. Ele provocava o que estava querendo fazer na Amazônia hoje. Então, esse tipo de mensagem que eu, aqui ou ali, eu jogo no Horácio e eu gosto de ler e me sentir, sentir que eu já me antecipei em algumas coisas que agora estão... Sendo muitas discutidas, né? Sendo discutidas, até chegando ao conhecimento do público, né? Porque antigamente era meio... Meio devagar esse negócio. O pessoal não estava muito preocupado com... Ah, hoje é que o pessoal tem mais consciência desse tipo de coisa, né? E ainda assim, eu tenho, melhor dizendo, deveria ter, né? Falta em muita gente também esse tipo de consciência. Outra história também que eu... Me marcou bastante, minha história, me marcou bastante, é sobre racismo. Dois polos lá. É, que tem dois polos, os azuis e os amarelos. É. Sensacional. Que não se toca, ou não se gosta, ou não se... acham que não existe. E tem um casal que quer, que se ama. É, né? E daí mistura o azul com o amarelo e nasce o verde, logicamente. É. Muito lindo, né? Então a gente vai brincando com isso, mas ao mesmo tempo colocando a mensagem de racismo. É. Agora, Maurício, me fala uma coisa. Você viu a ficha que o pessoal fez? O pessoal aqui ia te contar. Olha lá a ficha que os caras fizeram. Igual na televisão. Igual na TV. Igual pra inchado, viu? Tô vendo. Agora, me conta uma coisa, Maurício, você passou anos da tua vida, semanalmente, colocando as tuas filosofias no Horácio. E aí, quando o negócio começa, a tua empresa começa a crescer, especialmente nos anos 80 pra frente, merchandising, desanimado, mais quadrinhos, mais revistas e tal, é a hora que você começa a se distanciar, adorar, se produzir menos, que a gente vai ver alguns diatos na coleção. Como é que foi pra você ficar longe dele? Tanto tempo. Não, eu não ficava longe dele, eu ficava com ele na cabeça. Ah, melhor resposta. Melhor resposta possível. Você ensaiou essa antes. Nem saiu, eu juro que nem saiu, eu nunca fiz essa pergunta pra ele. Ficava na cabeça, né? É verdade. Ficava, o que é isso? A gente não esquece do filho. Eu fui forçado, realmente, a me afastar um pouco, porque o trabalho se espalhou, tinha que fazer mais coisas, acompanhar o desenho animado, acompanhar os produtos, os produtores, os quadrinhos, tudo. Um monte de produção, né? É, e era um tempo que eu tava tão complicado no tempo que, por conta disso, alguns personagens meus estão descalços até hoje, porque eu não tinha tempo de desenhar sapato. E eu não tinha uma equipe grande, eu tinha que resolver sozinho. Eu contei o tempo, falei, eu vou ter que tirar mais cabelo da Mônica, que tinha mais cabelo, tirar mais cabelo do Cebolinha, tirar o sapato dos personagens que eu tô criando a partir de agora. Os que eu criei com sapato, eu tenho que continuar com sapato, que o personagem não muda, o personagem está na quadrinha, não muda a roupa, não muda, você vê o fantasma voador, 400 anos com a mesma roupa. A mesma roupa, é verdade. Muito bom. Então, o senhor foi se adaptando com o tempo, né? Vale lembrar que é o seguinte, quando começam os hiatos, que eram os anos 80, até pra galera do canal que tá assistindo a gente, é o momento em que o Maurício passa a ser o dono do mercado, porque quando ele sai da Abril e vai pra Globo em 86, ali, que é um momento que quase não tem Horácio, que o Maurício passa a ser o maior vendedor de quadrinhos do Brasil, ultrapassa a Disney, né? Quando vai pra Globo. Ah, sim, sem dúvida. E aí, toma um posto que nunca mais deixou de ser dele. Então, é exatamente nesse momento que o Maurício tem filme, desenho animado, merchandising, um monte de revistas fazendo, ele tira pra jornal e ele coordenava tudo, é nesse momento que ele não consegue mais fazer os tabloides semanalmente. É, realmente foi forçado a deixar o personagem um pouquinho ali pra cuidar de outras coisas importantes, né? Alguns tabloides, né, foram originalmente feitos no formato horizontal, diferente de praticamente tudo que você fez. Então, era vertical, depois horizontal. No livro, a gente manteve assim. Isso mudava muito o seu processo de criação? Eu queria que você contasse aquela história, que você usava uma fórmula, que você podia mudar os quadros do lugar. Se você olhar as páginas todas, todas elas têm os quadrinhos com determinadas medidas que eu posso ajeitar assim, na horizontal ou na vertical. Tá tudo certo. É um quebra-cabeça. Você pode reposicionar os quadrinhos do jeito que precisar pra encaixar na página. Isso é que na nossa coleção a gente fala isso, né? Os originais do Maurício estão na vertical e saia, se você olhar no acervo lá da folha, ela tá na horizontal. Algumas foram produzidas exclusivamente com a do Papai Noel, que a do Papai Noel, ela é toda horizontal. Toda horizontal. Aí o Maurício falou, não, essa aqui é pra ser desse jeito. Então saiu assim no livro. As outras, por quê? Porque ele produzia assim. Porque o Maurício publicava no Horácio, não só na Folhinha. Ele publicava em outros tabloides do Brasil. Aí, nos outros tabloides... Eu tinha 400 jornais publicando. Eles eram verticais. 400 jornais, isso aí é na época. Nossa! Eu queria, logicamente, imitar os americanos com sindicates. Era isso. Que faz a distribuição do mesmo material pra diversos jornais. Eu comecei aos poucos e continuei. No começo, eu mesmo levava o material... O senhor era o seu próprio sindicate. É, e pegava a minha Kombi, ia lá no jornal, vendia o peixe pro jornalista. E depois eu fui me afastendo um pouco de... Primeiro de Mogi das Cruzes, tanto que no começo, quando eu desenhava em Mogi, morava lá, e o dinheiro era curto, eu não podia ir muito longe, porque eu não tinha dinheiro pra voltar. Não tinha pra encher o tanque? Não, pra encher o tanque, mas primeiro no ônibus. Ah, era ônibus ainda? Vixe! No ônibus. Eu não tinha carro ainda. E daí, com isso, eu fui... Eu tinha que me controlar pra não ir muito longe, porque eu não teria dinheiro pra voltar. Então, eu peguei o compasso, fiz um círculo de 100 quilômetros... Ao redor de Mogi. Ao redor de Mogi. Porque até ali, eu podia ir e voltar. E voltar. E daí, nessa rodinha aqui, tinha Santos, Campinas, São José dos Campos e tudo mais. Jundiaí. Jundiaí e tudo mais. Os jornais que publicaram primeiro. São Bernardo também. E daí, até que começou a render um pouquinho mais de dinheiro. Conforme os jornais iam adquirindo, né? E eu pude puxar a coisa de 100 quilômetros pra 200 quilômetros. Pra 200 quilômetros. Ah, entendi. Daí, eu já peguei Rio de Janeiro, peguei Belo Horizonte e tudo mais. E fui ampliando, eu e o meu compasso. Fomos ficando corajosos. E daí, chegamos, depois de uns 2, 3 anos, eu estava com 400 jornais no Brasil. 400 jornais, sim. É, na verdade, que publicavam o material do Maurício. O material de tudo, né? Alguns eram tiras, outros eram tabloides. Mas assim, o Maurício Altenrio, 400, é o ápice dos jornais. Isso é antes das revistas. Ah, é antes das revistinhas. Antes das revistas. É impressionante. Por causa disso, por causa dessa variedade toda, desse número, eu tive condições ou coragem de fazer revista. E chegar e tentar alguma coisa numa grande editora, que foi a Editora Abril. É uma época louca, né, Bruno? Porque a gente pensa que não tem internet, né? O Maurício, ele se torna nacional sem estar em revista, em editora. Em editora. Só com jornais. Ele foi somando jornal aqui, aqui e ali, para se tornar os personagens conhecidos nacionalmente, para depois ele chamar a atenção das editoras. E falar, opa, quero. Quero. E daí eu podia vender o peixe com esses números. Eu podia chegar na editora e vender o peixe. Ah, se faz sucesso no jornal, vai fazer na editora. É. Era esse o nosso filho, né? E com também... Vários fatos se juntaram para me ajudar. Um deles é eu criar personagens baseados em criança, meus filhos. E jogar as tirinhas nos jornais. As criançadas das cidades do interior, principalmente, no início, pegavam o jornal do pai para ler as minhas historinhas. Antes dele. O suplemento, que eu depois fiz um suplemento também, eu já vendia pronto. Eu imprimia já em Campinas ou em São Bernardo. O jornal colocava o selo dele. E eu já vendia pronto o suplemento. Inclusive, com um pedacinho em branco, para o pessoal colocar um eventual anúncio local. Olha só a cabeça de artista mais empresário. Olha só. Não, é cabeça de durão. De duro. É, vai. Pinga aqui. Tem que ter. Tem que ter o que me rir, pô. Não, eu tinha que... Eu gostava do que eu estava fazendo. Eu tinha que ampliar a possibilidade, as nossas possibilidades. Viabilizar o negócio. Viabilizar e daí comecei a distribuir, distribuir, distribuir. E cheguei lá. Livramento. Manaus. Estava... Às vezes eu viajava... Manaus também. Cara, impressionante. Manaus, Nordeste. Mato Grosso. Estava rolando para lá e para cá. Primeiro no ônibus. Depois, com melhores condições financeiras, já pegava um aviãozinho de vez em quando. Ia fazer alguns negócios maiores ou mais fortes. Às vezes eu ia para uma cidade grande, próxima de outras cidades que tudo interessavam. Daí eu descia na cidade grande de avião e daí eu ia de ônibus para outras cidades próximas. Aproveitava, né? É. E eu tinha que fazer isso aí sozinho. O cara ralava. Eu não... Ah, sim. E eu tinha que distribuir o material em clichê. É verdade. Não tinha offset. O clichê é uma chapa metálica, pesa para o diabo. Nossa. A minha malinha pesava para carregar. Para o pessoal entender, é uma placa de metal e embaixo tem uma madeira. Mas o carimbo. Assim, é o carimbo. Hoje você pega, bota o arquivo e manda para 3 milhões de pessoas. Mas voltando um pouco. Pegar um negócio disso. Eu era repórter policial na Folha. Ah, é. E lá eu fiz amizade com o pessoal todo. Atendendo, inclusive, a uma sugestão de um jornalista mais antigo. Eu estava querendo fazer alguma coisa. Ele falou, entra no jornal para fazer qualquer coisa. Você vai fazer amizade e daí você vai vender mais fácil o peixe. Ah, sim. Estando lá dentro, né? Daí ele me colocou como copydesk. Ou como revisor de texto. Isso. Ele falou para mim, ele falou que o repórter chega maluco aí, escreve de qualquer maneira, precisa arrumar o português. Perguntou do meu português. Eu lia naquele tempo, um pouquinho antes, um livro por dia. Eu lia um livro por dia. Era uma... Como é que é a palavra que eu li? Uma obsessão. E eu chegava na escola, começava a ler o livro e terminava às três, quatro da madrugada, para desespero da minha mãe. Mas com isso, lógico, você lê, você se preenche de estilo, de palavra, de vocabulário, de informação e tudo mais, ideias. Eu lia muito. E lia, logicamente, gibi, gibi de todo jeito, no mundo inteiro. Com isso, eu cheguei na reportagem e eu vi que, na Folha, eles recebiam todo o material dos sindicates americanos, como publicar, como cobravam, como divulgavam, como é que eles vendiam para o mundo inteiro. Eu falei, eu vou estudar isso daí. Isso foi uma escola, velho. Fui lá para o relator-chefe lá e falei, olha, vocês não podem me passar, depois que vocês olham aí, me passam todo esse material que vocês recebem dos sindicates? Ele falou, não, tudo bem, não há problema. Haha, era a escola que eu precisava. Nossa! Dali nasceram as tiras no clichê. Porque eles distribuíam a mesma tira para um monte de jornal, para 200 jornais. Eu falei, meu Deus, eu não quero fazer isso um dia. E daí, eles faziam o clichê na Folha, antes do sete, e jogavam fora. Ele pegava. Eu falei, daí foi lá falar para eles, irmão, vocês podem me dar esse material? Eles deram. Com esses 118 clichês, os iniciais, eu comecei a viajar e mostrar para o pessoal e alugar durante uma semana, duas semanas, os clichês. Ah, e depois você pegava o clichê de volta. Eu fazia rodízio. Rodízio de clichê. Daqui vai para lá, daqui. Até início, alguns se perderam. Olha, que legal isso. Isso é uma história impressionante, inclusive. Uma história de como você empreender. Ele queria entrar lá para fazer uma coisa, mas para isso teve que entrar fazendo outra. É isso. E aí foi desbravando. No seguro livro da coleção, o Paulo Ramos conta essa história também. Essa história vai sair no filme que estão iniciando já para fazer da minha vida. Ah, eu não acredito. Eu não estava sabendo. Vai ter filme? Vai ter filme. Talvez seja. Quem vai produzir? Você vai cair duro. Quem vai produzir o filme? É. A Disney, eu não sei. É a Disney. É a Disney mesmo? Meu Deus! Que legal! Olha só! Então vai sair para a Disney Plus? Vai. Vai. Que isso, que legal. Não fui eu que fui atrás deles. Eles vieram? Eles vieram. Certeza, né? Uma fonte inesgotável de ideias. Que crossover vai ser isso aí. Caramba! Eu acho que é muito honrado, logicamente, né? A Disney não vai fazer um filme ruim. Vai caprichar realmente. É baseada na minha biografia escrita. Eu tenho um livro. Então, vem vindo. Fim do ano que vem, estamos lançando o filme da minha vida. Nossa! Já no fim do ano que vem, então. Que legal, gente! Logo, logo. Já sabe o ator que vai fazer o senhor, Léo? Eu sei, mas não posso falar. Ah, isso eu não posso falar. Não posso falar? Ah, eu vou querer saber depois, hein? Óbvio que eu vou insistir pra saber. Ai, Maurício, seguinte. Que legal, Maurício. Vai encerrar. Vai encerrar, vai. Seguinte. Os teus tabloides, em várias passagens do tempo, o Horácio enxergou o futuro em algumas vezes. Algumas vezes eram otimistas, outras eram pessimistas. E eu imagino que isso tinha a ver com o teu momento em que você estava fazendo. Eu encarava como realistas. Isso, boa. Então, realista. Realisticamente falando, como é que você enxergaria o futuro hoje, se estivesse falando? Eu não sou a Vivi. É, mas a lei você tentava. No moral você tentava. Na história quadrinho, você pode fazer tudo. Então, me conta. Finge que nós estamos na história quadrinho aqui, Maurício. Finge que nós estamos na história quadrinho. A mensagem que deixaria para o futuro é isso. Qual seria? Essa preocupação de muitas passagens. Nós vamos ter muitos problemas ainda nesse planetinha, porque tem uns ignorantes aí brincando de brigar. É. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o ser humano, ele é criativo. E ele tem uma sensação, aliás, tem uma noção de... ele quer viver, ele quer ser feliz, ele quer casar, ele quer ter filho. É. Então, eu acho que prevalece isso nos seres humanos que sobrarem depois das brigas todas que tem aí, essa sensação de querer melhorar a situação, melhorar o planeta, corrigir alguma coisa, eu acho que vai prevalecer. A humanidade vai passar por cima desses problemas que nós temos aí. Vai passar por cima de vários, né? Vai passar por cima de todos ainda. Eu acho linda essa mensagem. É a mensagem principal do personagem, inclusive, né? De que, apesar dos problemas... o senhor falou isso também aqui, né? Apesar dos problemas, saber que estamos aqui para ser felizes, né? Problemas vão vir, vão aparecer, a gente vai ter que lidar com eles de todo jeito, não adianta fugir. No final das contas, basta entender que você está aqui para ser feliz. É a mensagem, né? Tem um tamanho do Horácio que, em uns ele vê que ele está extinto, não sei o quê, tem um... Ah, que é a espécie dele. Quem conversa, acho que com o Tecodonte, ele fala assim... Não sei não, mas eu boto fé naqueles macaquinhos ali, cara. É que viriam a ser os seres humanos, né? Então, talvez seja por aí. Talvez seja por aí mesmo, pois é. Pois é. Tá lá. Fecha, Brunão? Fechamos a entrevista. Essa entrevista você não está vendo apenas em vídeo, não. Você vai ver no quarto livro do Horácio. Resumida, claro. É, claro. Na entrevista vai estar mais resumido. Que vai vir com o box fechando a coleção. Eu não vejo a hora do senhor ter tudo em mãos, receber a coleção completa. Ah, meu Deus do céu. Então, eu nem acredito que isso vai acontecer. Tá perto, tá perto. Lembra lá atrás, quando o projeto ainda era... Era só uma ideia. Só uma ideia. Agora está ficando pronto. É isso, pessoal. Maurício, muito obrigado por nos receber aqui de novo, por nos ajudar em todo esse processo, por ser tão solícito, por ser essa pessoa maravilhosa, esse autor incrível. O senhor merece muito que a sua história esteja inteiramente registrada, seja em projetos como esse ou em filmes da Disney. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Sem o senhor, isso não estaria acontecendo aqui, né, Cidão? É isso aí. É. Então é isso. É isso, Maurício. Obrigado, senhor Maurício. Muito obrigado, senhor Maurício. 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 Viva! Legenda Adriana Zanotto